Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o T-Series M3, pensando para vocês como abrir a câmera de forma rápida e prática com a tela bloqueada, que é apertando duas vezes rapidamente com o botão de volume mais. Apertei duas vezes e a câmera dele vai abrir automaticamente, como vocês viram. E é muito simples para ativar essa função, você vai vir aqui em configurações, você vai rolar lá embaixo e vai vir aqui em sistema. Em sistema, você vai vir aqui em gestos, em gestos, você vai vir aqui em abrir câmera rapidamente. Aí no caso, você vai ativar essa função, essa opção, se você quiser essa função, você vai desativar se você não quiser que ela abra apertando o botão de volume mais rapidamente duas vezes. Muito simples, né gente? gente. Então é isso. Te ajudei no outro vídeo. Deixa o que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não ver novos vídeos, porque a cada um de vocês, vocês são incríveis. Então tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.